Câmara Municipal realizou ontem sessão específica pelo dia do Profissional de Educação Física e entregou a medalha do mérito esportivo Suian Zanoni, piloto de motocross, morto em acidente em 2011 durante uma competição. Este ano, o Instituto Francisco Faria foi a instituição escolhida para receber a homenagem e ganhar a medalha Suian Zanoni. Fundado por uma indústria metalúrgica friburguense, o órgão tem como objetivo proporcionar acesso à prática de atividades lúdicas, recreativas, culturais e educacionais para jovens e crianças da comunidade. A indicação do Instituto partiu da Comissão de Esportes e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Dona Helena, presidente do Instituto, e Alex Carvalho, coordenador, receberam a moção especial de louvor entregue pelos pais de Suian, Vera e Pedro. Participaram da reunião representantes de outras instituições, personalidades ligadas à área e o Conselho Municipal, que fez a entrega de moções às pessoas que contribuíram e contribuem para o esporte de Nova Friburgo, como o medalhista olímpico de natação Luiz Lima e a nadadora Jennifer Alves. Parabéns a todos os incentivadores do esporte friburguense. O comentarista esportivo da TV Zoom, Vinícius Gastin, também recebeu uma moção honrosa na noite de ontem pelo trabalho em prol do esporte. Apoio da TV Zoom, Vinícius Gastin,